Salvações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alânios Juarez aqui. Olha, e o que é isso? Já denunciou aí, rapaz. O nosso convidado especial é só que maravilha. Eu estou aqui com o meu querido Alânio Juarez, só que não é doblador. Ele só está tentando roubar o nome do nosso convidado aqui. Pois é, cara. Nós estamos com o grande Ricardo Juarez fazendo uma participação especial conosco aqui. Se apresente, meu amigo. Tio Clayton está aqui, garotos. E aí, gente, tudo bom? Muito bom, cara. Ricardo, primeiramente, cara, eu gostaria de te agradecer aqui por aceitar esse convite de participar desse vídeo conosco, poder falar um pouco sobre o seu trabalho com o Noob Saibot e também no meio de dublagem. Então, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, agradeço a vocês aí. Sempre bom estar aqui. E antes da gente continuar a falar sobre esses trabalhos aqui do Ricardo, Noob, entre outras coisas da dublagem, o Noob Saibot tem um recado especial para vocês, meus amigos. Se inscrevam, deixem aquele like maroto e não se esqueçam de ativar o sininho. Isso me deixaria muito orgulhoso. Olha aí, rapaz. Se inscrevam, então, no canal. Se não, Noob vai levar para você lá para a Netherrealm num lugar bem mais profundo, tá? Exatamente, certo. Mas é isso aí, meus amigos. Então, se inscrevam no canal, como o Noob disse. Ativem o sininho, deixem o like. E, meu querido Alanios, por favor, cara, já puxa aí a primeira pergunta para o nosso querido convidado. Vamos lá, então. A primeira pergunta que a gente separou aqui para você é a seguinte. Qual a sua experiência com os jogos do Mortal Kombat? Você já jogou os jogos? Você joga ainda? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência com os jogos, com o universo do Mortal Kombat, como jogador. Tá. Eu jogo desde criança, né? Eu acho que o meu primeiro contato... Primeira vez que eu vi um videogame, eu acho que foi aquele telejogo. Foi na casa de uns amigos dos meus pais. Eu acho que eu tinha sete, oito anos, mais ou menos. Era só aquelas duas raquetinhas, né? Era tipo um jogo de tênis, né? Bolinha ia para um lado, ia para o outro. Aí depois daquilo veio o Atari, que aí eu joguei muito. Tinha o Berserk, que eu adorava. Tinha Enduro. Aí eu tive diversos videogames, né? Super Nintendo, enfim, Playstation também tive. Agora eu estou com quatro, né? Mas todos os anteriores eu tive também. E respondendo a sua pergunta específica sobre Mortal, eu cheguei a jogar Mortal Kombat em diversas plataformas. Eu não lembro agora qual era um que eu adorava, que aparecia o cara do lado que falava... Yuppie! Foi uma coisa assim. É o do Mortal Kombat 2 mesmo ali. Era bem legal. E eu ficava puto, cara, que quando eu estava jogando aquilo... E eu me distraía, que eu andava para o lado. Para o canto da tela, né? Aquela TV de tubo, né? Enfim... A minha experiência de Mortal Kombat vem desde aquela época, né? E peguei também em toda a evolução. Os primeiros, né? Que eram... Olha, caramba, olha só! Como é! Nossa, tem sangue! Olha! E hoje em dia você vê como está a parte gráfica. É impressionante. E eu também que só queria fazer um adendo aqui. Eu tive já a honra de te encontrar duas vezes, né? Com o criador do Mortal Kombat. O Ed Boon é assim, cara... Pense em uma pessoa simples. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer ele. Chegaram a conhecer? Sim, eu conversei com ele brevemente nessa última BGS, entendeu? A gente trocou uma ideia ali rapidinho porque ele estava muito atarefado. Mas, de fato, cara, ele é um cara muito simples, muito humilde. Pelo menos comigo, assim, ele foi muito atencioso. Eu lembro que eu até mostrei para ele o canal do Meia Lua, né? Os vídeos e tudo mais. Ele prestando maior atenção, olhando. Falou, ó, nice, great, não sei o que e tal. Muito bom. O contato que eu tive com ele também foi muito, muito bom. Tem dois trabalhos que eu fiz no Injustice 2. Eu fiz o Hellboy e agora, né, o Noob. E aí eu mostrei a minha tatuagem. Aí ele falou, posso tirar uma foto? Eu falei, pode. E ele postou a foto. Eu acho que no Twitter dele, se eu não me engano, me marcou lá, né? Falou, Ricardo Juarez e tal, a voz no Brasil é do Noob Saibot. Então, assim, eu achei genial. E ele, assim, todo mundo ali que parava ele, ele dava atenção. Eu lembro que a gente estava dando uma entrevista num local que tinha uma sala. Era toda de vidro. E tinha ali algumas pessoas que reconheceram ele. Eu acho que cinco, seis pessoas. E ele fez sinal pelo vidro. Peraí que eu já vou aí com vocês e tal. Então, assim, eu queria muito ter colocado, quando você me perguntou sobre a minha experiência no Mortal Kombat, eu sei que não é necessariamente no jogo, mas eu queria muito puxar o Ed Boon pra isso porque eu achei importante falar também. É super válido isso mesmo porque ele é o cara que fez tudo isso, entendeu? Que engajou a gente nesse universo dessa franquia que todo mundo gosta, principalmente a gente, né? O canal nosso começou a crescer principalmente por conta de Mortal Kombat. Então, a gente agradece muito o Ed Boon e a gente ainda fica mais feliz por ele ser um cara humilde e simples, né, Landis? Nossa, sem dúvida. E a próxima pergunta aqui, meu querido Ricardo, que a gente vai fazer pra você é como foi dublar um personagem tão sombrio quanto o Noob? Você já tinha ideia de quem que era o personagem, da história dele um pouco assim por trás? Você sabia que ele era o Sub-Zero, que lá no início foi morto e se tornou o Noob e tal? Eu já tinha uma ideia. O convite foi da Unidub, né? Eu não sabia... Não teve testa, tá? Eu não sabia o que que eu ia gravar. Eu recebi um convite, olha, dia tal, você pode vir a São Paulo fazer a gravação de um game? Eu falei, ok, beleza. Pode marcar aí, eu vou a São Paulo, faço. Você não sabia nem qual o projeto era? Nada. Mas assim, 99% das vezes que a gente grava, você vai ao estúdio sem saber o que é. A não ser que eles falam assim, olha só, é um papel grande. Eu preciso que você limpe aí a sua agenda. Porque às vezes a gente tem os horários quebrados. Eu tenho um horário, vamos supor, de 10h30 às 11h30. Depois eu tenho outro de 15h às 16h30 em outro estúdio e assim por diante. Então, aí o cara fala assim, olha, daqui a duas semanas eu vou precisar que você reserve bastante tempo na sua agenda. Porque normalmente quando a gente vai gravar um papel grande, são muitas horas. O Noob não foi tantas porque é diferente de um God of War, por exemplo. O número de frases, o número de palavras que eu falava eram muito maiores, né? O Noob você tem, até o modo de história, eu acho que isso é bem dividido entre todos os personagens. Eu sabia que eu tinha um número de horas gravadas. Eu não lembro exatamente quantas horas eram. Eu acho que era tipo de nove da manhã até duas da tarde, uma coisa assim. A gente fazendo um comparativo de números de horas, né? O God of War eu pegava de nove da manhã às cinco da tarde. Eu não lembro quantos dias ao todo foram, mas eu acho que deve ter sido mais ou menos doze, talvez dezesseis dias nessa pegada que eu falei pra vocês, nove da manhã às cinco da tarde. Era muito mais horas de estúdio. Eu sabia pouquíssimo sobre eles, sendo bem sincero. E quando eu cheguei no estúdio, eu ouvi a voz e falei, hum, tá. Eu vou no meu feeling, no que eu acho que vai funcionar. E aí eu fiz a voz, né? A voz tem um efeito. E eu falei, eu acho que essa voz vai funcionar. Pra minha surpresa, né? Muita gente até terminou elogiando a minha voz no Noob Saibots, falando, olha, ficou legal. Eu não procurei fazer igual à americana, né? Porque é diferente, por exemplo, de um Kratos que todo mundo já espera uma maneira, uma característica, uma forma específica de ele falar, né? E no Noob, aí eu falei, não, eu vou tentar fazer a versão brasileira. Virei pro diretor e falei, e aí? Ele, tá bom, pode seguir nessa linha. Eu falei, tá ótimo, então vamos lá. Achei que iria funcionar. O sombrio iria funcionar daquela forma que eu fiz, né? Que é um pouco arranhada na garganta, mas não é exatamente igual ao dele. E muita gente gostou, né? Assim, as elogios foram muitos. Uma grande diferença que eu notei da sua voz no Noob pra dublagem original, né? A versão americana do personagem aí é... A voz americana, ela tem muito mais efeitos pra poder deixar sombrio do que a sua voz. A sua voz no personagem tá bem mais natural. Isso ficou muito legal, cara. Eu gostei. Eu acho que eles não precisaram colocar tanto efeito na minha voz. Talvez tenha sido isso, né? Personagens que eu faço com efeito é o Zenyatta. O Ekarim, do League of Legends, tem efeito. E o Noob tem algum efeito, mas assim, eu acho que talvez pelo fato de ter ficado com menos efeito, eu acho que tenha agradado mais, né? Tenha ficado mais natural. Falando especificamente nessa parte de efeito, houve até na época que saiu, em 2018, o God of War, algumas pessoas chegaram a pensar e falaram, mas é você? Acho que existe assim uma... Você tá acostumado com o padrão. Ah, pô, o que que ele fez? Ele fez o Draven, fez o Zenyatta, que é bem suave. E aí, quando você vê fazendo uma coisa bem diferente, né? Que realmente ali foi eu sair do meu campo de conforto, da minha área de conforto ali, pra fazer, eu procurei técnicas pra chegar naquela voz. Algumas pessoas chegaram a me perguntar se haveria alguma equalização. Eu falei, olha, eu fiz a voz assim, assim, assim e tal, né? Daquela forma que vocês já estão literalmente carecas de saber, né? Toda essa equalização, sonorização, não é feita no Brasil. A gente grava e manda isso pros Estados Unidos, então lá eles pegam e fazem um padrão. O mesmo que é pra mim é o do dublador americano, do dublador espanhol, do dublador francês e assim por diante. O Ricardo comentando aqui, eu lembrei da conversa que a gente teve lá com a Karen, né? E ela comentou da questão que teve o trabalho de Wave Sync e tal. Você também teve esse lance, Ricardo, de que eles mandaram Wave Sync e tal? Ou porque você fez a sua voz? Na dublagem de games tem dois momentos. No momento em que o personagem, às vezes, está de costas ou qualquer coisa parecida, você tem uma margem de, eu acho que é 20 ou 30%, a mais ou a menos, você pode passar um pouquinho daquele limite. Existe uma linha, né? Uma margem que você pode passar. E tem momentos, mesmo eles de máscara, que eu tenho que respeitar aquele limite. Se ele falou em 4.8 segundos, eu tenho que falar naquele tempo. Eu não posso falar em 5.1, 5.2 segundos. Porque isso já vai ficar junto com a fala do outro personagem. É como se eu estivesse terminando de falar as últimas duas palavras e o outro personagem entra por cima da minha fala. Então, assim, isso aí, na hora, lá o diretor fala, olha, fala um pouquinho mais rápido. Aí, quando tem palavras que, às vezes, nós temos que trocar, essas palavras, às vezes, elas têm que ser trocadas para caber naquele tempo. Por exemplo, cachorro. São três sílabas. Em inglês, é dog. E, às vezes, esses dois sílabas a mais, pode significar meio segundo, um segundo, que faz diferença. E, às vezes, você tem que falar uma frase de uma forma muito rápida e a ideia é que fique natural. Se você tiver que falar assim desse jeito, em caso de suspeita de dengue... Principalmente se for uma cena dramática, se for uma cena tensa. E é necessário, às vezes, a substituição de algumas palavras para que tenha esse wave sync, para que tenha esse sincronismo de áudio, voltando a falar. Ah, mas o noob não tem boca. Não tem boca. Mas a gente tem que respeitar aquele limite. Quando você vai gravar, quem mexe com áudio vai entender muito bem o que eu vou dizer agora. Vocês também acreditam. A única coisa que eu tenho na minha frente, na hora que eu estou gravando, é o texto. Está lá na tela do computador. E, na outra tela, eu tenho um track de áudio, que aí vem o áudio em inglês. E, depois, eu repito ele. Eu escuto e repito junto. Escuto e repito. Então, eu escuto para ver a forma que ele vai falar. A intenção, a intensidade, entendeu? A forma que ele vai ser ameaçador, ser debochado. E aí, eu tenho que fazer igual. Você acabou até respondendo uma das perguntas que a gente ia fazer aqui. Do que é disponibilizado de material para você. Se é só o script. Se tem algum material, assim, tipo, como imagem e tal. Entendeu? Algum outro trabalho que você fez, auxiliou para poder fazer a dublagem do Noob? Alguma coisa, assim, que tenha sido um pouco parecida? Isso até me remete ao Alarak, do StarCraft, né? Que é uma franquia que eu gosto pra caramba. Que também é um personagem, assim, mais sombrio. Porque ele é maligno e tudo mais. Só que ele tem um tom mais sarcástico, né? Ele zomba das pessoas que ele está ameaçando. Exatamente. Eu tinha esquecido dele. Ele tem feito também. O que me pediram para fazer, né? No caso, o Gustavo Nader, que estava dirigindo aí o projeto na época. Ele comentou. Eu falo, cara, ele é muito debochado. Extremamente venenoso. Dar um exemplo aqui para, de repente, quem não conhece o personagem. Então, o Alarak tem umas coisas que ele fala, obviamente, essa voz. Ela tem efeito, não vai ficar igual, mas enfim. Ah, eles vão morrer. Coitadinhos, eu tenho tanta pena. Claro que não mate eles, entendeu? Nossa, cara, muito bom. Na mesma respiração, eu começo do... Ah, e aí eu vou, 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 deixo ele, sabe, coitadinho e tal. E sem fazer pausa, lá no meio ele tem uma quebra. No meio da frase, que ele fica seco no final, que é tipo, claro, que não mate eles. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla, que seja um ator de dublagem. Ter uma boa voz. Ah, todo mundo elogia a minha voz. Legal. Mas você tem que interpretar de acordo com a cena. De acordo com o que o personagem pede. Então, às vezes, no decorrer do dia, na dublagem em geral, tá? Falando agora televisão, cinema, games, documentários. Durante o dia, eu saio de casa, pego o metrô, aí eu entro, aí vou fazer uma comédia. Tipo, The Office, que é aquela coisa bem nonsense. Aí, de um cara que fala rápido, ele é meio malandro. Aí, eu saio de lá do estúdio, vou almoçar. De tarde, eu vou fazer um drama de um pai que tá perdendo filho, que teve um acidente. Aí, depois, saio de lá, aí vou fazer um terrorista. E depois, à noite, eu vou fazer um padre. Então, assim, você tem que estar, com todas as emoções, na ponta da língua, prontas. Porque, na hora que você chegar lá, você não tem. Ah, vamos ensaiar? Ok, tem um ensaio. O ensaio é feito ali, na hora, minutos antes de você gravar. Você não leva o texto pra casa. Você não tem um tempo de ensaiar. É ali, na hora da gravação. Isso foi uma coisa que até a Karen comentou mesmo. Porque, durante o dia, você pode ter diversos trabalhos. E você vai fazer personagens que são totalmente diferentes uns dos outros. Então, você tem que estar bem afiado nessa questão do emocional. Saber transparecer um personagem mais dark, um personagem mais alegre, um personagem mais sarcástico. Porque, realmente, isso deve dar uma confundida na cabeça. Mas, pra vocês que são experientes, assim, vocês tiram de letra, né? Ou já teve algum trabalho, assim, que teve que pensar um pouco mais como é que você faria e tudo? Já teve coisa, na hora de fazer, que eu falei assim, deixa eu ver como é que ficou gravado. Posso fazer mais uma? Guarda essa opção aí. Eu falei assim, mas eu posso fazer mais assim e tal. Eu procuro. Claro que existe a questão do tempo. A gente trabalha em cima do tempo. O dublador ganha por hora. Principalmente a questão de jogos, assim. Tem muitas coisas que a gente faz que são rápidas. Por exemplo, são frases soltas, né? Reações de morte do cara dando um golpe no... Ah! Alguma coisa assim. For a For, por exemplo. Teve muito... Ele falando lá o garoto. Às vezes tinha uma página inteira que era só... Garoto! Não! Por aqui! Venha! Não! O que você fez? Volte pra cá! Olha a sua direita! Olha a sua esquerda! Isso era muito rápido. Então, assim, escutava como ele fazia e fazia no mesmo tom. Mas, assim, tem, sim, desafios. O Will Ferrell, eu acho que é um cara que... Eu ainda apanho pra fazer, dependendo da cena. Já fiz mais de 10 filmes dele. E a gente sempre tem o desafio, sempre tem alguma coisa pra fazer. Eu procuro sempre deixar, dependendo, claro, do personagem, né? O mais solto possível. Eu tô fazendo um seriado agora. Passa quarta-feira de manhã. É a reprise. E quinta-feira, 10 da noite, no canal Universal. É o Magnum. É a nova versão do Magnum. E eu faço o TC. É um ator negro. O ator deve ser bem alto. 1,90m, 1,92m, por aí. É de barba, assim, tal. Ele é o piloto do helicóptero. E apesar dele ser enorme de grande. O cara é forte, grande e tudo. Quando eu fui fazer o teste, eu saquei. Eu consegui fazer a leitura dele. Olhei pra ele. O teste é uma cena que eles escolhem. Pra você gravar a cena e é mandado pro cliente. Aí lá o cliente escolhe. Gostei mais dessa voz. E no teste, todo mundo falou. A sua voz ficou em cima do que é o ator. Se você colocar o inglês, a minha voz é mais grave, mais forte do que a voz dele em inglês. Você imagina que um cara grandão vai ter um vozeirão e tal. E eu coloquei uma voz nele. Eu olhei pra tela e falei. Eu vou fazer esse timbre nele, que eu acho que funciona. E eu passei. Só pra concluir essa parte aqui, pra gente voltar a falar dos games. O ator, se chama Stephen Hill, ele ouviu a minha voz em português. E me marcou e colocou. Sendo muito bem representado no Brasil. E colocou em português. Obrigado. Aí eu mandei uma mensagem pra mim. Falei, olha, muito obrigado. Eu que agradeço você, Ricardo. E tudo mais. Então o ator, ele ouviu a minha voz em português lá. Baita reconhecimento. E mais um pro portfólio aí, ó. Pois é. É verdade. Ricardo, você comentou, né, da questão dessa série, né, que você tá fazendo aí no Magnum, né. E antes da gente começar a gravar, você comentou que tava no elenco do Akamehaki, né, que vai entrar na Netflix. É isso? Exatamente. Eu tô nesse elenco. A gente gravou no ano passado. Acho que o pessoal que tá escutando a gente agora tá assim. Ah, quem será que ele fez? Ah, quem será que ele fez? Então, assim, ninguém acertou. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto na minha carreira é quando me dão um papel que não tem a ver com o que seria o mais óbvio pro meu padrão de voz. Então, quando eu fui colocado, por exemplo, pra fazer o A Girafa do Madagascar, que eu fiz a trilogia, aí muita gente falou, o Juarez vai fazer a girafa? Com aquele rozeirão grave? Sério? E foi. Eu fiz lá, né. Logicamente, houve um teste. Esse teste foi avaliado. Eles pediram pra fazer faz mais assim, faz mais assado, faz desse jeito e tal. Não foi tão fácil assim, né. E esse personagem que eu fiz numa gama que eu ainda não posso falar o que é, mas agora em março tá estreando no Netflix. Muita gente vai conseguir assistir. É um personagem que não tem muito a ver. Vocês vão reconhecer a minha voz, óbvio. Mas, assim, vocês vão ver que não é um padrão. Foi uma escolha que não foi, assim, óbvia, entendeu? Eu costumo brincar, né, assim, com as pessoas com relação a isso. Que, às vezes, eu faço com a minha voz e tem gente que fala assim, Ué, é você? Aí é que entra a questão da interpretação. Por exemplo, eu sou o computador do Coragem e o Cão Covarde. E ali, no Coragem, a única coisa que eu fiz foi o papel exigia que o computador fosse extremamente mal-humorado. Então, o que eu fiz? O que você quer, seu cachorro idiota? Vá procurar, Muriel. Eu estou ocupado agora. Então, eu fiz ele antipático, mal-humorado e tal. Ah, é você mesmo e tal. E outro dia eu tava falando sobre o Anti-Arthed 4, que eu também fiz, né. Eu tô no papel lá. Nossa, você fez Anti-Arthed, cara? Que legal. Eu não reconheci a sua voz. Quem você fez? Aí, pra zoar, a pessoa fala assim, Então, sabe a esposa do Drake? Caraca, é você? Não, a esposa do Drake não fui eu, mas eu só queria ver a sua reação. Eu não sou tão versátil assim. Esposa do Drake. E eu queria aproveitar aqui, eu sei que o nosso foco é o noob, mas eu queria aproveitar aqui pra falar de um personagem. Isso aqui é só pra quem tem, pra quem assina o canal Paramount. Eu gravei uma série que eu faço o protagonista. O nome da série é numeral, tá? 19-2. 19-2, tá? É uma série policial, é uma série canadense. E eu fiz um personagem chamado Nick Barron. O Nick, tá? É o protagonista da série. Ela basicamente fala da história de dois policiais, do Nick, que é o que eu faço, e do Ben, que é feito pelo Renan Freitas, que, pô, o Renan é super veterano, parceiro, gente boa pra caramba. E assim, eu arriscaria dizer pra vocês que essa série é 19-2, que é uma série policial adulta, tá muito violenta. Então, senhores pais, cuidado. Uma série bem adulta. Ela é uma série que não é nova. Ela é de 2014. Demorou pra chegar aqui, por algum motivo. E quando chegou, nós fizemos tudo. Ou seja, você vai assistir a série completa. São quatro temporadas, um total de 38 episódios. E eu arriscaria dizer pra vocês que essa série, o personagem Nick Barron, é uma das melhores dublagens que eu já fiz. E como muita gente fala, ah, você ficou perfeita no Johnny Bravo. Então, assim, em termos de filme, tá? Esse personagem que eu fiz é um ator que ele já fez algumas coisas. Ele tem um rosto conhecido. É bem legal. Ela é diferente. Ela fala dos dramas, do dia a dia. Eu não posso falar muita coisa pra não estragar, mas assim, não é uma série policial convencional. Tem muita reviravolta. E é uma série adulta, né? Bem violenta. Pô, bacana demais, é ó. Fica a dica aí, meus amigos. Quem tá assistindo aí agora, confiram lá essa série pra poder prestigiar a voz do Ricardo lá também. E marquem ele. Quem estiver assistindo, eu marquei lá no Insta. É isso aí. Aproveitando também, Ricardo, uma pergunta sobre o Noob aqui agora novamente. Me levantou a curiosidade aqui. Você já gravou todo o material do Noob ou ainda tem coisas pra você gravar dele ainda que não foram feitas? Quando a gente grava, a gente grava de uma vez só e não tem uma divisão assim, vamos supor, isso aqui vai sair no dia do lançamento. Isso aqui vai sair em 2022, entendeu? Então, assim, lá no texto não tem uma marcação dizendo isso é DLC, isso não é. Então, assim, eu gravei muita coisa e foi tudo feito assim de uma vez. Então, assim, se tem alguma coisa que não foi lançada ainda, eu não sei, eu teria que ouvir tudo e, assim, foi gravado isso em novembro de 2019. Então, eu teria que lembrar tudo que eu gravei naquela data ali pra te falar se foi tudo ou não foi. Tô te perguntando porque, assim, tem saído mais DLCs, né, personagens novos aí. Tem as interações dos personagens que já existem ali na franquia, que já estão no roster com esses novos personagens. Então, a minha curiosidade foi em cima disso, porque você tá saindo personagem novo ainda igual tá chegando o Spawn. Então, provavelmente, você já gravou falas do Noob com o personagem, com o Spawn, mas sem saber que era com ele, né? Pode acontecer. Pode acontecer uma coisa neutra eu falar você e não falar o nome, entendeu? Quer ver um exemplo clássico de, assim, como a gente não tem imagem quando vai gravar games, eu tomei... Eu tomei um spoiler de um fã, cara, no God of War. Parece piada isso, mas é verdade. O lançamento do God of War foi uma das coisas mais sensacionais que aconteceu já na minha vida pessoal e profissional. Foram, assim, dias de muita correria. São Paulo no Teatro Frecaneca. Pra quem, enfim, ficou sabendo desse lançamento, a Sony disponibilizou ingressos que... Abriu e fechou em minutos, né? Assim, todo esse lançamento, essa coisa, era incrível porque o bar... Era o barco do Kratos, entendeu? Tinha uma orquestra tocando ao vivo o tema do God of War. Foi maravilhoso, assim. Por que eu tô contando essa história toda? Você me perguntou a questão dos DLCs e tudo mais. Então, nós somos surpreendidos o tempo todo. E eu... Foi assim que eu tomei o spoiler. Foi tão corrido que eu não tive tempo de jogar o jogo. Então, eu tava no meio do jogo quando um fã veio falar assim... Ah, o Thor aparece no final, né? O quê? Você viu isso? Nossa senhora! Quando eu gravei o God of War, no final, ele só grita, né? Quem é você? Mas eu não sabia quem era porque não tem imagem. Aí eu falei... Ok, então o spoiler vai continuar jogando. Bom, a gente conversando aí a questão sobre o Noob. Então, você acabou citando alguns outros trabalhos seus aí. Então, eu vou mandar duas aqui. A gente percebe que você fez inúmeros trabalhos. Então, se você quiser citar um pouco quais foram os seus outros trabalhos e tal, porque provavelmente uma parte do público conhece você pelo Kratos, conhece você pelo Noob SaiBot, alguns talvez ali pelo Johnny Bravo também e tal, mas acredito que boa parte, bem jovem e tal, não tem noção da extensão do seu trabalho. Então, se você quiser citar um pouco aí de alguns dos trabalhos que você fez e qual foi o personagem que você mais gostou de dublar de um modo geral? Essa é a pergunta mais complicada para os dubladores. Saber qual que foi o melhor que mais gostou. Pois é. O que acontece com relação a essas perguntas é porque, assim, a gente se apega ao personagem, né? A gente curte fazer o personagem. E aí, quando você fica assim, poxa, mas tem que falar um só? Eu diria que é o Johnny Bravo porque foi a partir dele que tudo começou. Foi um grande divisor de águas, né? A partir dele, as pessoas falaram nossa, ele fez o papel principal e ficou bom porque, até então, eu fazia papéis pequenos. E é sempre assim. Na vida de... Eu acho que qualquer área que você atue, se você for um advogado que está ali começando, você pegou uma causa grande, um caso grande e você vence as pessoas. Olha, o cara fez bem o trabalho dele. Ou se você é técnico de futebol que pega um time na segunda divisão e consegue levantar o time. O Johnny Bravo, até então, eu tinha feito coisas pequenas, papéis pequenos. E, a partir dali, foi em 1997. Olha quanto tempo tem. E é a partir dali que tudo começou. Então, para o pessoal mais novo, eu fiz. Aí, o Johnny Bravo, talvez alguns não conheçam. Eu falando isso, é tão estranho porque parece que foi ontem. Eu lembro claramente, claramente, esse ano, agora de 2020, eu faço 50 anos. Então, assim, para mim, parece que foi ontem. Eu pisquei o olho, entendeu? Aí, cheguei aqui onde eu estou. Eu sempre brinco que isso foi há muitos quilos atrás, né? Tem o Johnny, tem o Dudu e Edu, tem um dos vilões das Meninas Superpoderosas, da primeira versão, que é o Fuzz e Confusão. Cheguei a fazer, substituindo um colega, o Tigra, o Thunder Cat, esse é mais antigo, né? Para o pessoal que gosta de ficção científica, tem no Netflix um seriado chamado Star Trek Voyager, faz o Tenente Tom Paris, ele faz até uma participação também na nova geração. É assim, eu estou buscando dos mais antigos, né? Porque a gente vai acumulando ao longo dos anos muitos papéis, né? Eu não fiz ainda nenhum vilão ou herói da DC, Marvel, Star Wars, Harry Potter já acabou, né? Mas essa fase nova aí que seria, entre aspas, a continuação do Harry Potter, né? Isso aí, mas quem sabe, de repente uma hora e até eu me aposentar, de repente aparece alguma coisa aí nessa parte de Star Wars. Eu não sei se vai ter mais, talvez só em streaming, né? Não sei. Vamos ver. Pô, meus amigos, então é isso. Acho que já exploramos tudo aqui, exploramos o Ricardo até demais nesse vídeo, coitado. Ah, só uma dica aqui, uma coisa que eu pensei aqui. Voltando a falar do 19 e 2, quero dar uma dica bem legal aqui. Quem, de repente, está apertado de grana e fala, poxa, mas eu não vou assinar o canal porque eu estou sem grana e tudo mais e tal. Tem uma dica aqui valiosa. Se você baixar o aplicativo da Paramount, não estou ganhando nenhum dinheiro com isso, tá? Acreditem. Só estou falando porque eu quero que as pessoas assistam o meu trabalho. Existe uma forma de você assistir por 7 dias, 0800, totalmente de graça, tá? Você baixa o aplicativo da Paramount e, se eu não me engano, você tem 7 dias para assistir o que você quiser depois no oitavo dia ou alguma coisa assim. Lê direitinho lá, está explicando. Você tem um número de dias que você vai ter acesso a todo o conteúdo de graça no aplicativo do celular da Paramount e aí você pode assistir essa série que eu falei, a 19.2 e aí não vai ficar naquela dúvida que o cara falou tanto da série que é um dos melhores trabalhos dele. Muita gente de repente, poxa, mas eu não tenho dinheiro, não vou ter dinheiro para pagar. Estou dando a dica para vocês aí. Bacana demais, meus amigos. Então baixem lá o aplicativo, já aproveitem esses 7 dias grátis aí, assistam a série toda, marquem o Ricardo lá, enchem o Instagram dele de coisa. Só uma lembrança, a série é adulta, por favor. Bom, Ricardo, mais uma vez, cara, eu gostaria de te agradecer pela participação. Foi show de bola demais, entendeu? Poder conversar um pouco mais sobre esse trabalho de dublagem, sua experiência com o Noob Saibot, que é um dos personagens mais queridos da franquia do Mortal Kombat. Então, valeu demais, meu amigo, pela participação. Eu quero adeus. É sempre um prazer estar aqui, é sempre muito bom trocar uma ideia com vocês e espero reencontrá-los em breve. Com certeza, vai ter mais conteúdo para a gente poder gravar junto aí. Pô, meus amigos, a gente vai ficando por aqui, mas antes, o Johnny Bravo tem um recado para vocês, galera. Aí, não se esqueçam de assinar o canal, deixar o like e apertar no sininho. É muito maneiro. É excelente, cara. Ricardo, antes de fechar, passa para o pessoal as suas redes sociais, o seu canal, fala com todo mundo e onde o pessoal pode te achar, pode interagir com você, manda ver. Vamos lá, onde eu estou mais ativo realmente é no Instagram, ricardojuarezbr, Juarez, J-U com Z no final e a pronúncia, sim, a pronúncia é Juarez. Algumas pessoas me chamam de Juarez, mas é com som de João, é Juarez. Então, sigam o Ricardo lá no Instagram, entendeu? Por favor, cheguem lá, o Ricardo sempre está postando coisas lá também, interagindo com a galera, o pessoal marca ele também enquanto está jogando, por exemplo, um God of War da vida, olha só que maravilha. Então, sigam ele lá porque tem bastante interação, o Ricardo é um cara muito gente fina, entendeu? Ele responde todo mundo lá. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa entrevista, se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui embaixo na sessão de comentários para o Ricardo ver aí também depois, entendeu? Sobre o trabalho dele, o trabalho do Noob e tudo mais. E não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, você dá uma olhada para o pin esquerdo e direita indicador de vocês. Até mais e... Vamos! Tchau, tchau!